Música Meu nome é Flávia, eu sou acadêmica do sexto semestre de letras portuguesa e inglês e trouxe hoje para vocês a minha dica de leitura. O livro esteve por 205 semanas consecutivas em primeiro lugar na lista do The New York Times. É uma leitura americana e o autor é Mitch Albom. O nome do livro é Tuesdays with Maureen. O livro conta a história de um velho professor de filosofia e seu reencontro com um antigo aluno. Agora já na vida adulta, já passados muitos anos, ele revê o professor num programa de TV falando sobre as coisas da vida. Então ele procura novamente o professor para marcar em encontros. Eles decidem então se encontrar toda terça-feira. E assim eles começam a discutir sobre vários assuntos da vida. Morte, arrependimentos, pena de si mesmo. Então é uma leitura muito profunda. São lições de vida que você a cada capítulo encontra. Ah, o professor tem uma doença degenerativa e por isso o Mitch resolve encontrá-lo. Depois que ele registra todos esses encontros, ele resolve então fazer o livro e publicar. Depois dessa publicação, com todo o dinheiro arrecadado, ele paga o tratamento do professor. O final eu não vou contar. Tá na leitura.